Bom, aí entramos no live. Agora sim. Meninas, tudo bem? Estamos no Facebook Live hoje no 45º Bate-Papo da Fertilidade e hoje vamos falar 100% de perguntas e respostas. Também vamos falar um pouquinho a respeito de qualidade, desculpem, qualidade do laboratório e qual que é a importância disto. Muito bem. Pessoal, quem está no Facebook, compartilhe. Quem está no Instagram, se acha que tem alguém que pode ser ajudado com essas perguntas e respostas, também marquem seus amigos aí. A segunda diz, tenho 39 anos. Depois outro diz, fiz duas filhas e engravidei na primeira TEC. Perdi com oito semanas e o embrião parou com seis semanas. Pena que sou consultoriano no Rio, já vimos. Tenho trombofilia. Seu tratamento é interessante. Em que situações o doutor indica o uso de imunoglobulina? Na verdade, Juliana, eu indico pouquíssimo imunoglobulina. A Denise, primeira vez que está assistindo. Estou super triste porque tenho que descobrir que tenho as trompas juntas. Queria muito ser mais. O que faço? Moro em São Paulo. Denise, eu já vou responder para você. Vamos ver outra pergunta também, mas já vou responder para você. Fica por aí. Mariana, está aí. Um abraço, Mariana. Boa noite. Alessandra me diz, é seguro congelar uma paleta com dois embriões, transferir e recongelar outro? Muito bem. Nunca fiz tratamento, vou tentar esse ano, diz a cegonha feliz. Após um aborto, quanto esperar para uma nova TEC? Isso vai ser rápido. Fiz uma transferência, faço um aborto. Se eu não tive uma curetagem que foi muito agressiva, eu posso transferir tranquilamente no mês seguinte. Tanto que, existe hoje uma questão que se chama, eu vou fazer scratching endometrial. O scratching endometrial é, eu tenho aqui uma sacolinha, que imaginem que este é seu útero. Eu coloco um cateter dentro do útero e nós vamos fazer, vamos raspar aqui. Aqui, assim, o Instagram pode ver também. Vamos raspar aqui, vamos raspar desde o lado de dentro, este seria o útero, o bebê se fixa aqui, o embrião. E eu vou raspar aqui. Quando a gente faz uma curetagem, nós raspamos aqui também para que descolha aquele embrião que está colado. Quando eu faço o scratching endometrial, o scratching endometrial é uma pequena raspadinha aqui, para que o scratching endometrial, ele faria com que esse endométrio, endométrio na parte interna do útero, ele cresça com mais força e seja mais receptivo para o embrião na próxima vez. No próximo mês, então, não me preocuparia, eu não me preocuparia com ter feito uma, com ter feito uma curetagem e engravidar no mês seguinte. E acontece o quê? Acontece que as pacientes engravidam de qualquer maneira. Elas apenas terminaram, em geral a gente passa dois ou três meses para que elas se orientem, diríamos, para que elas se recuperem, mas, tecnicamente, ela poderia não utilizar nada e apenas começa a menstruar de novo e ovular de novo, ela já tem capacidade de engravidar novamente. Então, quanto tempo esperar depois de uma curetagem, de um abortamento? Zero. Não precisamos esperar. Sim, antigamente os médicos falavam de que precisava esperar três meses, mas isso não tem nenhum fundamento técnico. Boa noite, Aline. Boa noite, Luciana, que está aí. Após um aborto, quanto esperar, já falei, nunca fiz tratamento, vou tentar esse ano, nunca engravidei, não fiz curetagem. Sonhos de tentante me pergunta no Instagram. Agora, tenho 35 anos e tive que retirar o ovário por conta de um teratoma, sete meses, e não consigo engravidar naturalmente. Sete meses, se você está tendo ciclos regulares, tive um teratoma, tirei o ovário. O que é um teratoma? O teratoma é um tumor benigno, que é super frequente. Então, se eu tive um teratoma e tive que tirar o ovário, eu vou precisar esperar meu ciclo voltar. Mas se meu ciclo, se eu já tenho ciclos regulares, que eles estão menstruando mensalmente, provavelmente eu estou tendo, sim, eu estou tendo ovulações. Se eu estou tendo ovulações, eu posso engravidar. Então, já começamos a tentar e se eu não consigo engravidar, eu não estou conseguindo engravidar porque estou tentando, mas não sabemos. O que pode estar acontecendo? Se eu tirei o teratoma, talvez alguma das minhas trompas, ou pelo menos desse lado, está obstruída. Segunda coisa, talvez eu não engravidava desde antes. Sabemos qual que é a qualidade do sêmen? Então, se eu não sei a qualidade do sêmen, precisamos fazer a pesquisa básica. Mais de seis meses aos 35 anos, precisamos procurar ajuda. Sonho de tentante, sonho tentante, está bom? Precisa procurar ajuda, por quê? Talvez é um fator masculino, talvez são as trompas, ok? Cegonha Feliz, vamos responder uma aqui da Cegonha Feliz, que diz, eu não sei a idade dela, vamos ver se ela me falou antes, nunca engravidei, nunca fez tratamento, ótimo. Não sei realmente a idade, mas, Cegonha Feliz no Instagram me diz, Vislaine, boa noite, tanto tempo. Acredito, a Cegonha Feliz me diz, acredito que minhas trompas estejam com problemas, então acho que nem vou tentar esterossalpingografia. Essa decisão é uma decisão de você e teu médico, vocês vão decidir. Vou direto para a FIVI, ok, eu prefiro engravidar de maneira natural. Então, se existe possibilidade de engravidar de maneira natural, é melhor engravidar de maneira natural. Você quer ir para a FIVI, decidir quanto é o médico, ótimo. Tenho boa reserva ovariana, bom número de folículos, ela diz. Vou direto para a FIVI, com minha idade, posso ser ovo doadora? Cegonha Feliz não sei a tua idade, mas doadoras tem que ter até 34 anos. Legal, Vislaine, que está me dando um oi aí. 34 anos, boa reserva ovariana, dois ovários. E não ser nem diabética, nem hipertensa, nem alguma doença que possa ser de causa hereditária. Que nós possamos passar isso para nossos futuros filhos, né? Muito bem. Então, aí está claro. Vou fazer um vídeo essa semana que vem, estritamente de quando eu posso ser doadora, quais são as características que eu tenho que ter para ser doadora com o Dr. Júlio. Isto nós vamos pôr, ok? Para vocês assim depois, mas vou deixar ele gravado, não vai ser ao vivo. Vamos deixar ele salvo para que vocês possam compartilhar. Com um ovário de 35 anos, minhas chances são poucas? Não. São ótimas sonhos de tentante. São ótimas. Sim, precisamos aproveitar teus ovários, teus óvulos. Mas 35 anos, um ovário... Só para vocês saberem, eu faço mínima estimulação. A mínima estimulação, ela aproveita os melhores óvulos que nós temos em cada mês. E nós não usamos 15 óvulos, 20, 30 óvulos. Porque, em geral, se eu tenho 20, 30, fertiliza... Os bons de 20, 30, em geral, são... Imagina que temos 30 óvulos. Isto é um hiperestímulo. É uma hiperrespondedora. 30 óvulos, um excesso de medicamento que não tem necessidade. Vamos ter 20 óvulos, talvez, maduros. Desses 20 óvulos, talvez os 14 fiquem embriões. Desses 14 embriões, no terceiro dia, talvez temos 10 embriões de boa qualidade no terceiro dia. E desses 10, a blastocisto talvez chegue a 5. Então, se tiver 30 óvulos, para ter 5 óvulos, 5 embriões de boa qualidade, em geral, em geral, isto é... Quanto maior o número de óvulos, mais rápido é o funil de queda de qualidade de embriões, de óvulos. Quanto menor o número de óvulos, em geral, por exemplo, na mínima estimulação, o nosso cone de queda, por exemplo, tenho pacientes que têm 3 óvulos, 2 embriões e, às vezes, 2 blastocistos. Então, nossa queda de um hiperestímulo que teria 30, 20 bons, 15 fertilizados, 10 bons e 5 blastocistos, uma mulher de 25 anos, quando nós fazemos uma mini-fib nessa mulher, ela vai ter 7 óvulos, 5 fertilizados, 4 blastocistos. Então, com muito menos, conseguimos igual ou mais. Isto é por quê? Porque quanto mais você exagera com o medicamento, mais óvulos de menor qualidade você consegue e, quando você vai fertilizar eles, menor é o resultado. Muito bem, então, sonho de tentante, 35 anos e repito isto porque achei muito legal, 35 anos, quais são minhas chances com um ovário só? Então, as chances são ótimas, sim, precisa procurar qualidade, ok? Vamos ver, não estou gostando muito do Instagram porque ele não me passa as perguntas, então fica meio parado. Qual o tratamento para um homem com fragmentação do DNA espermático de 48%? O que quer dizer DNA espermático? Não trouxe onde escrever hoje, vamos ver se consigo aqui. A fragmentação do DNA espermático... Boa noite, Anailde! Um abraço pra você, Luciane! Boa noite, Denise! Legal, fico muito feliz no Facebook que estão compartilhando. Temos várias pessoas no Instagram também, primeira vez que estamos no Instagram ao vivo. Mariana, caiu a conexão, mas Mariana, caiu acho que na tua casa. Aqui está ótimo. Denise, me responde minha pergunta, por favor, 39 anos, esqueci de falar antes. Ai, já me perdi. Denise, faz a pergunta completa e eu vejo de novo. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui pra vocês. Hoje não trouxe papel. Esse aí, pés, está inativo. Não consigo. Bom, então, a fragmentação do DNA, o que que é? Nós temos dois espermatozoides. Um tem o DNA como se fosse compactado aqui, como se fosse essa pontinha branca. Este é o DNA compactado, totalmente correto. Se nós temos, por exemplo, varicocele, se nós temos pessoas que utilizam... Por exemplo, eu tinha um paciente que ele era super atleta. Ótimo, realmente. A qualidade de vida que ele tinha era muito boa. Só que ele fazia corrida de bicicleta e ele treinava mais ou menos 15 a 20 quilômetros por dia, todos os dias. Os ciclistas, eles utilizam umas causas muito apertadas. Isto de estar com as causas muito apertadas, aumenta a temperatura, faz trauma nos testículos, todos os dias 20 quilômetros. Então, por mais que ele era atleta, que corria bem, que comia bem, que se cuidava, fazia exercício, ele tinha um prejuízo na fragmentação do DNA. Porque a temperatura dos testículos, todos os dias, durante talvez duas horas, estava aumentada. Então, são pequenos detalhes que são os que vão fazer que a fragmentação esteja aumentada. Então, tem tanto fitness que está me perguntando, 48% de fragmentação do DNA, o que fazer? Um, ver os fatores que possam estar aumentando essa fragmentação, como traumas, estilo de vida, ele fuma ou não fuma, beber álcool ou não beber álcool. Qual que é a frequência de ejaculações que ele tem? A maior frequência, menor fragmentação, mas é melhor qualidade. Então, maior frequência na semana, duas, três vezes por semana ejaculações, ótimo para qualidade. Então, diminui a fragmentação se tem várias ejaculações. Isto é ótimo. Coisa que, em geral, as pessoas estão acostumadas a ter muita, as pessoas estão acostumadas a ter mais, por exemplo, vamos tentar só no oitavo dia, aí o homem ficou dez dias sem ejacular. Não precisa ter relações, façam eles ejacularem, pelo menos duas, três vezes por semana. Então, primeiro, fatores de risco, 48% de fragmentação do espermatozoide. Vemos fatores de risco, tipo de vida, como que ele tem. Caso ele não tenha varicoce, ele não tenha nenhuma alteração, nós podemos ir diretamente no testículo, conseguimos esse espermatozoide, mostrem para seus maridos. Vamos no testículo e faz isto. Aí eles não vão gostar. Não mostrem esse vídeo para eles, mas tudo bem. Se nós vamos no testículo, conseguimos diretamente desde o testículo, nós temos possibilidade de diminuir essa fragmentação de 48% pela metade. Por quê? Porque o espermatozoide apenas se formou, ele já está saindo. Então, já estou saindo, já estou diminuindo a metade dessa fragmentação e aumentando as chances de vocês terem melhor qualidade. Muito bem, quero ver aqui. Ah, Segonha Feliz diz, posso ser ovo doadora? Ovo doadora com 39 anos? Infelizmente não, só 34, já respondi. Tive fibrose por causa das curetagens, já fiz esteroscopia, isso dificulta em gravidade. Existem tipos de tratamentos para os efeitos secundários da curetagem? Vamos voltar aqui, estamos com o nosso útero, esse é o útero transparente 3D. Quando fazemos a curetagem, nós vamos raspar aqui. Vamos raspar aqui, então, às vezes, se eu raspo demais, eu vou fazer uma ferida que quando eu deixo o útero se recuperar, talvez ele possa colar uma parede com a outra. E quando eu quero entrar, eu vou ver, só isso, mas vai ter no meio, vai estar como se fosse assim. Eu vou ter uma cavidade, mas uma aderência no meio, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Uma aderência no meio. Por quê? Porque quando eu fiz a curetagem, eu exagerei em raspar aqui, exagerei, e aí ela ficou colada. O que nós precisamos fazer? Precisamos avaliar a cavidade, precisamos fazer esteroscopia, como ela falou, como o atentante falou, o doutor teve fibrose por causa da curetagem, já fiz esteroscopia, isso dificulta. Se fez esteroscopia, muitas vezes você vai entrar, tira essa fibrose e espera, e estimula o endométrio durante vários ciclos com medicamento para que ele aumente e ele recubra, vai recobrir de novo essa fibrose e você vai ter chances normais. Mas a cavidade tem que estar boa. Então, vai depender um pouquinho. Talita, boa noite. Roberto, boa noite. Alessandra, marido com cisto de 8 na cabeça do epidídimo, causa algum problema? Em geral, não. Epidídimo com um pequeno cisto, o que é o epidídimo? Nós temos o testículo e ele tem como se fosse uma outra estrutura, que é onde vão amadurecendo os espermatozoides e se acumulam antes de sair para o ejaculado. Tem as vezes que tem nessa ponta um pequeno cisto. Em geral, esses cistos não alteram nada. Opera o cisto ou não? Não opera. Está vendo, tentante? Muito bem. Pobelli57, obrigado, pessoal. Muito bem. Se vocês acham no Instagram, se vocês acham que pode ser útil para alguma das suas amigas, nomeiem suas amigas e compartilhem também. Temos pouca gente no Instagram ainda, mas é falta de costume também. Muito bem. No Facebook, nada a ver, está cheio no nosso bate-papo de hoje. Pessoal, muito obrigado. Vou pedir para vocês que compartilhem. Aqui embaixo diz compartilhar, compartilhem, compartilhem nos grupos, compartilhem no WhatsApp. Ótimo. Está meio torto, mas tudo bem. Vamos deixar aqui. Eu queria responder. Vislaine diz, faz um vídeo sobre temperatura basal. Basal. Vislaine, realmente, o controle com temperatura basal é muito inespecífico, é muito difícil eu conseguir dizer, olha, tem que ser assim. É muito difícil de controlar. Pelo qual, eu não sou muito fã desse método. Existe sim, houve lei, mas talvez calcular segundo o teu ciclo, como temos um vídeo aí na nossa videoteca, como calcular o nosso período fértil, eu acho que é mais eficiente do que a temperatura basal. Mas tudo bem. Talvez uma consulta com um especialista possa ser mais eficiente para saber o que nós temos ou como você agir do que o controle de temperatura basal. Desculpa que não atendo esse pedido, mas é o pensamento que eu tenho. E não gosto de fazer nada que eu não acredite. Não é que não acredite, só que acho que é tão pouco específico que talvez vou te ajudar a perder tempo. Mas, se você foi treinado, teu médico te orientou, siga o que teu médico te diz. Histeropimpografia. Histeropimpografia. Essa foi muito boa, Pobeli. Histeropimpografia. A pós-curetagem é necessária. A histeropimpografia deve ser a histerosalpingografia. Não é necessária a pós-curetagem. Não há necessidade. Não tem necessidade, não tem indicação. Muito bem. Vamos ver outra pergunta. Depois da reversão das trompas obstruídas. Reversão? Ah, depois da reversão, deu trompas obstruídas. O que posso fazer ainda para tentar engravidar naturalmente? Tenho 30 anos, saúde, ok. Nayane, as trompas são elementos extremamente delicados. Elas são muito finas. São finas como se fossem isto. Ou mais finas ainda, como se fossem a parte interna disto. Então, como é a parte interna disto, não sei se vocês veem aqui, a parte interna, ela é muito fininha. E o que acontece? Qualquer tipo de alteração, elas vão ficar prejudicadas. Se eu já cortei elas, deixei separadas e agora eu quero juntar, muitas vezes é difícil conseguir. Se você já passou, se você já passou por tudo e estão obstruídas, infelizmente temos poucas chances de tentar uma re-reversão das trompas. 39 anos, tenho as duas trompas obstruídas. Como consigo engravidar? Denise me diz. Denise, 39 anos, duas trompas obstruídas, você precisa da ajuda da fertilização in vitro. Aline, boa noite, que acabou de entrar. Para quem acabou de entrar e não me conhece, eu sou o doutor Júlio Vogetti, especialista em fertilidade, principalmente focado em tratamentos menos agressivos. Fertilização in vitro, com mínima estimulação, é o nosso maior tratamento que nós utilizamos mais frequentemente. Por que eu utilizo mais a mínima estimulação? Utilizo mais a mínima estimulação, por quê? Porque em 80% das pacientes conseguimos resultados iguais, ou às vezes até melhores, do que a fertilização in vitro convencional. A mínima estimulação utiliza 3 a 5 injeções. Então, fazer uma fertilização in vitro com 3 a 5 injeções realmente faz uma diferença muito grande desde o ponto de vista de qualidade do tratamento, qualidade do bem-estar da paciente, qualidade do bem-estar do casal. Os casais que já fizeram fertilização in vitro convencional, e eles me dizem, doutor Júlio, bom, vamos testar como que estamos com a mínima estimulação, com a mini-five, realmente eles me dizem, depois de ter feito, ou durante, enquanto eles estão fazendo, eles dizem, eles dizem, doutor Júlio, eu não voltaria jamais a fazer uma fertilização in vitro convencional. Posso fazer 3, 4 vezes se você quiser uma mini-five, mas fertilização in vitro convencional eu não voltaria. Não são minhas palavras, são eles. Eu fico, às vezes, já fiz mini-five, mini-five, não tivemos bons resultados. Passamos para a five convencional por um consenso, ou seja, eu faço fertilização in vitro convencional nos casos que realmente tem indicação, mas às vezes, por dúvidas do casal, passamos de uma mini-five para uma convencional. A maioria das vezes me arrependo e o mesmo casal diz, doutor Júlio, está bom, tentamos a convencional, a gente pediu, mas o resultado foi igual ou pior. Então, vamos voltar a mini-five. Muito bem. Ana Lúcia, boa noite. Nem sei o que perguntar, vou ouvir. Muito bem, Ana Lúcia, muito obrigado por estar aí participando, muito obrigado por estar aí no nosso bate-papo. Aproveitem, estamos no bate-papo primeira vez, bate-papo da fertilidade. Esse é o quadragésimo quinto e o segundo de 2017. Boa noite, doutora Thais, bem-vinda aí ao nosso bate-papo. Pessoal, vou responder mais perguntas no Facebook agora. Aline pergunta, como tratar adenomiose antes de implantar? O que significa adenomiose? Nós temos o útero, de novo, o meu útero de hoje. O endométrio é aquela camada que está dentro. Acontece que essas células que crescem todo mês, às vezes elas vão, às vezes elas vão entrar na parede do útero, ou às vezes sair e formar como se fosse endometriose. A adenomiose significa endometriose na parede, mas não na parte interna onde é normal, senão na parede mesmo. Então, ela atrapalha. Se nós temos muito importante adenomiose, sim, ela pode diminuir a taxa de gravidez. Como tratamos? Três meses cuidando dela, ou com anticoncepcionais específicos para endometriose, ou com bloqueio do ciclo para que essa endometriose diminua. Seja um anticoncepcional específico para endometriose, tem um só, ou que é o dienogeste, o hormônio, ou injeções que vão bloquear o ciclo hormonal. Então, a endometriose vai diminuir essa inflamação, essa reação inflamatória, e nós vamos ter melhores resultados. Não que dizer que você vai engravidar, sim ou sim, mas pelo menos, se a adenomiose é muito importante, nós já estamos diminuindo. Poderia explicar como é a Minifib, please, diz a cegonha, feliz. E depois a Thais pergunta, Thais é psicóloga, que é a nossa psicóloga, qual o risco real para mulher e bebê ter a filha após os 35 anos? Doutor Júlio, eu estou com duas amigas que eu gostaria de saber. Muito bem, qual foi a primeira pergunta? A Minifib, vamos explicar a Minifib rapidamente. A Minifib é a... Está tocando o telefone. Bom, estão aí ainda? Tive que cancelar uma ligação. A Minifib, ela é uma fertilização in vitro, só que a grande diferença é como nós vamos fazer a estimulação dos folículos. A fertilização in vitro convencional, ela vai utilizar injeções todos os dias. Então, vamos utilizar hormônios 100%. O ciclo hormonal da fertilização in vitro convencional é 100% artificial. Todas as injeções, todos os dias, são, durante 10 a 12 dias, são 100% artificiais. Então, todos os hormônios que nós utilizamos, bloqueamos o ciclo, todos os hormônios que estão produzindo aquele estímulo dos ovários, é 100% artificial. Quando nós temos a mínima estimulação, a Minifib é... Eu vou personalizar o tratamento dependendo de ter os hormônios naturais. Então, é extremamente importante para uma Minifib fazer uma avaliação dos níveis hormonais em sangue nos dias que estamos começando o nosso ciclo. Eu vou avaliar quais são a quantidade de folículos, o tamanho de folículos que nós temos, a expectativa, os níveis hormonais de hormônio folículo estimulante, estragiol e os outros dois, né? E aí eu vou decidir para começar com um comprimido. O que esse comprimido faz? É um comprimido, como por exemplo, pode ser... São vários os utilizáveis, mas pode ser o citrato de clomifeno. Então, a Minifib vai usar a avaliação dos hormônios, segundo isto, citrato de clomifeno, e o citrato de clomifeno fala para o meu cérebro, olha, você está menstruada, pode aumentar seus hormônios naturais ao máximo, como se fosse segundo dia da menstruação. Aí, teus hormônios naturais são os que vão estimular os folículos de melhor qualidade. E nós vamos utilizar, porque o hormônio natural, ele não consegue segurar durante muito tempo, ele está acostumado a aumentar e diminuir, mas se eu uso, por exemplo, o clomifeno, ele vai aumentar e se mantém, pensando que estamos sempre no máximo nível. Aí eu estou aproveitando grandemente meus hormônios naturais para selecionar meus folículos. E depois aplicamos uma injeção, duas ou três, às vezes quatro, em todo o tratamento, e eu vou conseguir ter, por exemplo, de três a quatro, dependendo da paciente, de três a seis embriões, de seis óvulos, que são os melhores nesse momento. Para pacientes que têm baixa, é fantástico, porque às vezes não utilizamos nem injeções, vai depender da expectativa e da reserva ovariana delas. Pacientes que têm uma reserva ovariana maior, podemos estimular um pouco mais. Por exemplo, estamos com uma paciente agora, é para você que veio hoje aqui, que ela teve, com dosagens máximas de injeções, teve resultados com, por exemplo, três, quatro óvulos maduros, que são os aproveitáveis. No caso dela, ela tem uma reserva ovariana diminuída, não é mínima, mas ela tem uma reserva ovariana diminuída para a idade. Nós aproveitamos o hormônio natural e três a quatro injeções em todo o tratamento. Qual que foi o resultado do ciclo anterior, por exemplo? Cinco óvulos maduros e ela utilizando em ciclos anteriores a dosagem máxima, 300, 375, ela conseguia três óvulos maduros. Por que que temos tanta diferença? Acontece que essa diferença acontece, porque a maneira de estimular do hormônio natural é muito melhor do que se eu uso 100% artificial. Então, essa personalização é o que faz a grande diferença. Claro, se eu tenho, por exemplo, quais são os casos que eu não usaria mínima estimulação? Pacientes que têm uma reserva ovariana normal, que têm, por exemplo, 37 anos, e temos um fator masculino muito grave. Muito grave significa, olha, eu tenho 10 óvulos, vou conseguir só três embriões. Porque meu marido tem uma asospermia e ele precisa fazer uma microcirurgia para conseguir sêmen. Esse caso, preciso talvez que ela tenha 10, 15 óvulos, porque o fator masculino é grave. Mas esses casos são aquele 20%. O resto, nós conseguimos com a mínima estimulação, ou média estimulação, por exemplo, ter tranquilamente 6, 8 óvulos maduros, que são os melhores óvulos, de ótima qualidade, e que tem aquela perda, que eu estava falando, 30 óvulos, por exemplo, 20 maduros, 10, 15 fertilizados, só 5 bons. Quando nós temos uma seleção ótima, com mínima estimulação, nós vamos ter, numa paciente normal, 6, 8 óvulos, mas são os 6 melhores. O custo de um tratamento de mínima estimulação é praticamente a metade do que uma fertilização in vitro tradicional. Por quê? Porque 4 injeções não é a mesma coisa do que 15 ou 20. Muito bem. E o bem-estar, depois vocês vão ouvir de algumas pacientes nossas, como que elas se sentem quando fizeram FIV convencional ou mínima estimulação. E outra coisa, pacientes com baixa reserva alvariana, sem dúvida nenhuma, a mínima estimulação personalizada, mínima estimulação, mini FIV não é eu vou, faço essa receita e está resolvido. Não. Mas, mínima estimulação é personalizada. É por isso que mini FIV em qualquer lugar não é a mesma coisa. Denise me encontrou no Instagram, ela diz. Simone, um abraço pra você que chegou aí. Aline, de enogeste para tratar adenomiose, pode estar tomando porque tem trombofilia. Aline, precisa consultar com o seu médico, ok? Precisa consultar com o seu médico. Vou responder a pergunta da doutora Thais, que ela pergunta, mulheres que pretendem ter filhos mais tarde, você indica congelar óvulos enquanto estão mais novas? Sim. Por quê? Ela estava me perguntando previamente, qual que é o risco real da mulher e bebê ter filho após os 35 anos? Estou com duas amigas que gostariam de saber. Qual que é a taxa de gravidez aos 40 anos em casa? Vamos pensar a gravidez de maneira natural. O que quer dizer gravidez natural? Gravidez em casa, eu, meu marido, não temos diagnóstico nenhum, vamos tentar engravidar. Qual que é a taxa de gravidez em casa aos 40 anos? 8%. Por mês. O que quer dizer? Somos 100 amigas de 40 anos, nós vamos tentar engravidar. As 100, 100 amigas, vamos tentar engravidar. nenhuma tem diagnóstico de nada. Nós vamos tentar esse mês. De 100, 8 vão engravidar. Desde as 8, desde as 8, desde as 8 que engravidaram, duas vão ter um abortamento. Então vão ficar 6 mulheres. De 100 mulheres que estão tentando aos 40 anos, 6 vão levar a sua gravidez até o final. E vamos pensar agora em outro momento. Está bom, cheguei na gravidez, mas e meu bebê? Ele é tranquilo? Fica tranquila com ele? Como que funciona? Tem algum risco de ter alguma alteração genética, alteração de cromossomos como uma síndrome? Sim. De 60 mulheres que vão ter um parto aos 40 anos, 40 anos, 60 mulheres que têm um parto, uma, ou seja, 59 não tem problema nenhum, são bebês saudáveis. Uma vai ter um bebê saudável, mas com uma alteração de cromossomos que vai ser uma síndrome. Pode ser síndrome de Down, por exemplo, que é a mais comum que vocês conhecem. Então, dos 35 aos dos 35 aos 40, a curva de queda do 20% que nós tínhamos, o 20%, vamos pensar, que eu tenho de gravidez em casa, aos 35, aos 40, eu vou para 8%. Então, a queda anual é muito grande. Isto que nos preocupa que o congelamento de óvulos, quanto antes for, é melhor. E agora vem outra pergunta. Doutor, se eu faço, desculpa, se eu faço congelamento de óvulos, eu estou obrigada a fazer, o congelamento de óvulos é um seguro. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma moto, quando eu comprei a moto, eu comprei o seguro, seguro de vida. Eu falei, bom, andar de moto é difícil, é complicado, é arriscado, vou comprar um seguro de vida. E seguro de vida, se eu tiver, eu vou usar. se eu não tiver nenhum acidente, o que aconteceu com o seguro de vida? Nada, eu não uso, mas ele me ajudou. Então, congelamento de óvulos, ele me obriga a fazer fertilização in vitro? Não. Mas, se eu espero até os 37, 38, 39, eu não tenho meu parceiro, não tentei engravidar ainda, estou com 39 anos, me junto com meu parceiro, tentamos engravidar, passam seis meses e não consigo, o que eu posso fazer? Eu faço uma, talvez tenha indicação de fertilização in vitro, eu faço uma fertilização in vitro com, com meus óvulos dos 39, ou aproveito aqueles que eu congelei com 33, que tem o triplo, triplo, cada óvulo tem três vezes mais chance aos 33, do que aos... Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, é meio complexo, mas a queda desde os 35 anos até os 40 é drástica. E é drástica, por que que ela cai? É porque temos menos óvulos? Não. Principalmente é porque a gente tem uma diminuição da capacidade do óvulo de dividir a informação genética. Porque assim como diminui a taxa de gravidez, aumenta a taxa de abortamento. Então, é aqui, por exemplo, aos 43 anos, você tem três grávidas, uma vai perder. 30% de taxa de abortamento aos 43. Então, é por isso que se recomenda, ah, eu posso engravidar depois? Posso, depois dos 35? Eu posso. Mas se eu tenho a chance de congelar óvulos, é melhor congelar óvulos. Se eu não tenho parceiro, é melhor congelar óvulos. Eu sei que todos temos esperança de que não vou ter meu parceiro e já vou casar. O problema é que se eu não tenho meus óvulos congelados, eu vou querer amarrar meu parceiro quanto antes, porque meu tempo está passando. O parceiro vai fugir. Mas, bom, se eu fosse mulher, eu congelaria meus óvulos com 32 anos, sem dúvida nenhuma. Mas, bom, eu trabalho nisto, eu vejo isto, eu vejo pacientes com 32 anos com menopausa precoce. Então, mínimo, mínimo, não duvida, por exemplo, mínimo, 35 anos, ou 32, 33, o mínimo que eu posso fazer se eu não vou congelar óvulos é fazer um teste de hormônio antimuleriano. O mínimo que eu posso fazer. Ok? Então, hormônio antimuleriano, pelo menos, para dizer, olha, como que está minha reserva ovariana? Tá bom, não quero congelar óvulos agora, não congelo, mas, pelo menos, tenho noção de como que está a minha reserva ovariana. Muito bem, vamos com outras perguntas. Doutor Julio, antes de iniciar um ciclo de FIV, é obrigatório fazer a pílula no ciclo anterior? Não, Marcilane, não é obrigatório. E depois respondo a de você, Selene. Não é obrigatório fazer pílula, mas tudo depende do quê? De qual que é o tipo de tratamento, qual que é o teu perfil hormonal? Para mim, que eu utilizo muito os hormônios naturais e eu não utilizo tanto estes ciclos de fertilização in vitro convencional, que é 100% bloqueamos os hormônios naturais, eu aproveito muito o teu ciclo. Então, às vezes, utilizar o anticoncepcional na fase anterior me ajuda a controlar um pouco melhor a resposta que você vai ter na fase seguinte. Isto é, quando você entende muito bem a fisiologia de como o teu corpo vai reagir, é aí onde você entende por que às vezes é melhor utilizar o anticoncepcional. Mas isto depende muito do tipo de paciente, do teu perfil hormonal, tem pacientes que o anticoncepcional vai prejudicar o resultado. Marciliani pergunta bem, espermatozoides puncionados têm melhor resultado do que frescos? Se a fragmentação ou o congelado, não. Frescos versus puncionados. O puncionado, se a fragmentação é alta, se puncionamos no testículo por causa da fragmentação, é melhor o puncionado. Congelado, não. Congelado, ele nunca é melhor do que o fresco. puncionado também não, porque ele termina sendo fresco. Muito bem. Giovana Mamretti se há unido, um abraço. Eu tenho meu iPad em espanhol. Muito bem. Que outras perguntas? Se tiverem perguntas, pessoal do Instagram, pode perguntar, vou dar preferência também para vocês. Por quê? Porque esse é o nosso primeiro bate-papo da fertilidade. Obrigado aí pelos likes, pelos corações. Nosso primeiro bate-papo da fertilidade. Vamos estar toda sexta-feira no Instagram e no Facebook como sempre. Então, próxima sexta-feira estejam aí também. Bianca, boa noite para você. A Selene me pergunta, bom, no Facebook temos um monte de perguntas. Vamos dar um oi para a gente. Jaqueline, boa noite. Jaqueline, boa noite. Cristiane, boa noite. Elisângela, qual que é a melhor idade para engravidar? Me pergunta Elisângela. Elisângela, a melhor idade para engravidar é depois dos 20 anos. depois dos 20 anos para frente é a melhor idade para engravidar. Por que antes não? Acontece que antes e às vezes até vemos um pouquinho mais de alterações também. Bianca, boa noite, boa noite Aninha, um abraço para você. Marcilane, Marcilane, de nada. vamos avaliar isto antes, mas acompanha o teu ciclo a partir do décimo, décimo segundo, quando seja o momento, veja o folículo grande, veja que teus hormônios estão querendo ovular, a gente planeja essa captação utilizando só uma única injeção. tentando há três anos diz a Bianca e meu marido não temos nada. Bianca, isto é muito típico, o pessoal do Facebook também, o pessoal do Instagram, a pessoa me diz, estou tentando há três anos, eu e meu marido não temos nada. Duas opções, ou, vocês não têm relações, por isso não é gravida, ou você não ovula e não tem ciclos, mas se você está me dizendo que não tem nada e não engravida, na verdade, sim, alguma coisa nós temos, mas, não estamos conseguindo descobrir qual que é isto. Por quê? Três anos e não temos nada? Não, alguma coisa temos. Nós deveríamos engravidar e nós deveríamos engravidar de maneira natural nos primeiros seis meses, damos seis meses a mais só para tentar saber se tem alguns casos que vão engravidar um pouquinho mais, mas se não engravidamos, precisamos buscar alguma outra resposta, né? Perfeito, Bianca, busque um especialista, Bianca diz que já fez todos os exames e nada. Existem teorias pelas quais você pode não engravidar. Os exames não me dizem se a trompa que precisa estar aqui, ela está aqui. A trompa pode estar pérvia, mas ela talvez está aqui e ela precisa estar em cima do ovário. Então, será que essa trompa está no lugar que eu não espero? Já fiz uma laparoscopia para checar isto? Será que não temos alguma alteração nas trompas? Será que eu não tenho anticorpos que estão alterando as minhas trompas? Bom, existem inúmeras possibilidades. Então, quando não engravidamos, Bianca, precisa procurar a ajuda de um especialista com experiência para que ele possa pesquisar um pouco melhor ou pelo menos ter algumas teorias ou algumas ideias do que que possa estar acontecendo e que pelo qual você não engravide. Deixa eu só ver uma coisa, quero ver se estou ficando sem bateria, se não. Ana Lúcia, eu também o mesmo caso, muito boa Ana Lúcia, então acabei de explicar isto, tentante, doutor, acredita que a trombofilia causa problema para o embrião se fixar. A trombofilia, em geral, a causa é o embrião. A trombofilia, sim, pode alterar, mas depois de que nós já temos ótimos embriões, a trombofilia, em geral, ela dá abortamentos, ela dá abortamentos, ela, em geral, não dá dificuldade utilizando heparina de baixo peso molecular, a trombofilia está resolvida, aspirina está resolvida, então não me preocupo tanto, eu acho que o maior desafio é encontrar nosso melhor embrião, em geral, é isto. Muito bem, vamos com outra pergunta, melhor idade, boa noite, cheguei, um abraço, Tita Carvalho, Bia, doutor, tirei os ovários, porém ainda tenho folículos, fiz uma outra vaginal e a médica me diz que era possível uma gravidez natural com indutores, isso é possível? Bia, se você ovula de maneira natural, você não precisa de indutores, os indutores são para quê? Para mulheres que têm, por exemplo, ovulações a cada três meses, Bia, se você tirou os ovários, tirou por alguma causa, será que nós não temos alguma aderência ou alguma outra alteração aí que esteja me incomodando? então, se você leva mais de seis meses e tem 35 anos ou mais, ou leva um ano não engravida e tem menos de 35 anos, precisa buscar ajuda para avaliar, olha, as trompas estão ok, estão realmente ovulando, porque os indutores, eles ajudam mais a mulheres que não têm ciclos mensuais, quem tem ciclos mensuais, o indutor não aumenta muito a taxa de gravidez, aumenta um pouquinho, mas não aumenta o suficiente, sim, se você tem ovulos, tiraram os ovários e ainda tem folículos, aproveita porque, Bia, isto é importantíssimo para você, tiraram meus ovários, porém, tenho folículos, a reserva ovariana de quem tirou os ovários deve ser muito baixa, então, Bia, eu vou procurar, vou tentar mais um ano e depois procuro ajuda? Não, veja logo o que que está acontecendo, porque se tiraram os teus ovários, tua reserva ovariana deve ser bem baixa, sim, induzindo ovulação para uma mínima estimulação, por exemplo, em caso de baixa reserva ovariana, vai ser o ideal para não perder tempo e conseguir engravidar logo e aproveitar isto. Um abraço, Giovanna e Gustavo, gosto muito de vocês, que bom que vocês estão por aí. minha médica indicou o indutor, eu tomei, a Bianca, Bianca, você é a mesma dos dois? minha médica indicou o indutor, eu tomei, fiz os exames para acompanhar, enfim, o resultado deu que está com inflamação. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Vamos ver as outras perguntas. O que é injúria endometrial? Difícil agora. Injúria endometrial é fazer uma pequena, estamos no útero, é fazer uma pequena raspadinha aqui para que ele supostamente melhore para o mês que vem e ter mais força e permitir que o embrião se fixe e melhore. Não está tão claro se ele ajuda ou não. Eu faço, mas faço porque não me custa fazer isto no momento da aspiração e porque congelo a maioria dos meus pacientes. FSH deu 7, antimulheriano de 0,2, 41 anos, tenho chances? Tita, hoje, acho que hoje, eu não lembro quando, opa, vamos voltar aqui, acabou sem querer. Hoje, eu respondia para uma paciente, hormônio antimulheriano, ele não me marca, hormônio antimulheriano, desculpe o pessoal aí que caiu a transmissão no Instagram, mas, bom, hoje, falava com uma paciente ao respeito da expectativa com a baixa reserva ovariana. Baixa reserva ovariana, hormônio antimulheriano baixo, não me diz que eu vou engravidar mais ou menos. O potencial aos 41 anos, depende, caiu no Facebook também, o pessoal no Facebook está aí ou não? acho que caiu para você, tentante, fitness. Porque aqui está perfeito, nem me avisou. Bom, então, continua falando, ah, perfeito, no Facebook está bem, viu? 41 anos, o potencial depende dos 41 anos e não da reserva ovariana. O que me diz, quando eu já tenho 40, o que me diz o hormônio antimulheriano? Quando eu já tenho 40 anos, eu, para os especialistas, você já é classificada como uma paciente com potencial baixa reserva ovariana. Potencial baixa reserva ovariana, baixa resposta ovariana. Então, se eu tenho hormônio antimulheriano de 0,2, eu estou a metade, talvez, ou um pouquinho a mais, ou um terço do que eu teria como reserva ovariana normal. Ok? Se eu tenho 0,2, o FSH não interessa, Tita. Tita Carvalho, não interessa o FSH, interessa o antimulheriano e a idade. O que eu sei, então, com 0,2? Que eu vou conseguir, se o antimulheriano está perfeito, vou conseguir de 1 a 4 óvulos e eu sei que vou ter menos. Mas o potencial depende principalmente da minha idade e não do hormônio antimulheriano. O hormônio antimulheriano me diz que por cada tentativa, eu posso conseguir um pouco a menos de óvulos. Mas o potencial é o mesmo. Se eu tento no mês que vem e eu tenho 3 óvulos hoje, 3 óvulos no próximo, eu vou ter a mesma taxa de gravidez, ou talvez mais, porque são 2 meses, do que de uma vez com 6, que seria talvez o normal para os 41 anos. Então, temos chances? Sim, temos chances. Sim, você precisa cuidar com alguém que esteja especializado. Com hormônio antimulheriano de 0,2, se você faz fertilização in vitro convencional, só faria se fosse a única coisa que meus médicos na minha cidade e eu não consigo viajar, conseguem fazer. Porque uma mini FIV feita por alguém que não tem treinamento específico para isto, é talvez pior do que uma FIV convencional ainda tendo baixa reserva ovariana. O resultado vai ser igual, igual, mas se você está fazendo uma mini FIV com alguém que não tem treinamento, o resultado pode ser ovulação precoce, perder tudo, então talvez compensa fazer, olha, meu médico não faz mini FIV, tá bom, faz uma convencional, tá bom, você vai gastar um monte de medicamento para ter o mesmo resultado, mas se isto é o que teu médico tem de possibilidades, faz isso, porque vai ser o que melhor resultado vai te dar. Muitas vezes me perguntam, doutor, doutor, qual que é o melhor medicamento? X1, X2, X3, X4, eu falo, olha, o medicamento melhor é o que teu médico consegue manejar melhor e que ele está acostumado. Por quê? Não adianta eu passar um inibidor de aromatase, por exemplo, um letrozol para um médico que não faz ideia de como ele vai reagir, de não faz ideia qual que é a dosagem que ele precisa para aquela paciente. Não serve. Para mim, talvez seja fantástico para ter o caso, utilizo muito com pacientes que tiveram risco de hiperestímulo, por exemplo. Por exemplo, um exemplo fantástico para isto, e já respondo para você, Cegonha Feliz, e para o pessoal do Facebook que está aí, que me mandaram mais cinco perguntas que são as que vou responder. Levamos uma hora já, vou responder as próximas cinco para todas vocês e depois vou descansar um pouco, mas isto vai demorar meia hora. Então, por exemplo, tem uma paciente agora, ela está em tratamento, ela veio comigo, fez uma mini-five, mini-five, ela teve 36 óvulos, ou 38, 36 óvulos, acho que foram 38, mas ela fez mini-five e tem 36 óvulos, isto é impossível. 36 óvulos com uma mínima estimulação é impossível. Então, falaram para ela que iria fazer uma mini-five e fizeram, a única coisa que fizeram diferente foi fertilização in vitro convencional mais comprimidos. Usaram os comprimidos supostamente para diminuir o custo, terminou tendo um hiperestímulo. Segundo, desses 38 óvulos, só 16, só 16 eram maduros. Desses 16, só 3 óvulos, 3 embriões foram de boa qualidade como para transferir. Então, fiz uma mini-five, tive 38 óvulos, 16, essa mini-five não é uma mini-five feita de maneira correta, isso foi uma five convencional utilizando comprimidos acima para dizer que fez mini-five, para dizer que economizou medicamento. O que que terminou? De resultado catastrófico. Ou seja, um desastre. Então, meninas, não é mini-five, não é uma receita que você vai usar para todo mundo. Mas tudo bem, anti-mulineiro de 02, tita de novo, precisa procurar ajuda de especializados em baixa reserva ovariana. Isto é o que eu sugiro. Boa noite, Nívia, Lissângela, Andréia. Meu anti-mulineiro deu 1.23, tenho 36 anos. Tenho chance de uma five? Sim, tem chance de five, mini-five, tem todas, tem chance sim. Acima de 1, provavelmente você consegue. Aí, quanto que você quer de objetivo, de qualidade? provavelmente vão usar dosagens máximas e vai ter bons resultados. Injúria endometrial, já respondi. Quem passou por tirodectomia pode ter problemas para engravidar? Sim, precisa ter suplementos correspondentes. Se os níveis de hormônio tiroideio estão normais, você vai ter suas chances normais como qualquer outra mulher. ali uma pergunta está incompleta, mas que ela fala que teve sinequias, mas já resolveu. Então, se ela teve sinequias e já resolveu, provavelmente tem chances boas. eu acho que estou muito atrasando minhas perguntas. Vou saindo, parabéns pelo bate-papo. Ótimo, Mariana, um abraço para você. Curta de Campinas, que está nos visitando, Mariana. Doutor, é verdade que tenho que fazer isso na sua piografia? Aumenta a chance de gravidez? Não necessariamente, sim, aumenta, se é que você não sabe como estão as suas trompas. Então, se você sabe que elas estão boas, aumenta. Se você sabe que elas estão ruins e você procura outra ajuda, você vai ter maiores chances do que se você não sabe e continua tentando sem saber. Se gineia, um abraço para você e compartilhar o meu. Pessoal, compartilhem. Muito obrigado por compartilhar. Adoro a presença de vocês. Vejo aqui no Instagram também a Bianca, a Segoia, a Érica, um abraço, tentante, Giovana, Lauren, Laurina. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estarem aí e por estarem acompanhando. Quantas vezes uma mulher de 38 anos ovula por ano? Se você tem ciclos regulares, você ovula uma vez por mês. Ótimo. Muito obrigado, Sengonha. Márcia, olá, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Tita. Precisamos de um especialista aqui em Salvador para a Minifive. Mil pacientes para um médico sobrecarregado. Muito bem. Realmente, Tita, estamos vendo as possibilidades de a gente estar presente em mais lugares. Um abraço, muito bom programa de hoje. Lalita e Leont, meus pais estão assistindo hoje no Facebook também. Um beijo para vocês. muitas graças por estar aí presentes. Rosi diz, doutor, qual o protocolo para baixa reserva e endometrioma? Rosi, realmente vai depender muito endometrioma, nós vamos cuidar disto durante um tempo para diminuir aquela inflamação que tem o endometrioma que pode produzir diminuição da qualidade, mas se você já tem baixa reserva, nós não tocaríamos esse endometrioma. Por favor, não faz cirurgia do endometrioma se você já tem baixa reserva ovariana. E, dependendo da quantidade, ou seja, do hormônio antemuliriano que você tem, utilizaríamos um tipo de protocolo com mais ou menos medicamentos. Se você tem uma reserva ovariana abaixo de 0,5, provavelmente a única coisa que nós faríamos seria mínima estimulação em meses repetidos para poder ter o melhor resultado indiferente do endometrioma. Muito bem. Pessoal, um detalhe que eu queria falar com vocês é o respeito da qualidade do laboratório. Eu trabalho com mínima estimulação, mínima estimulação para pacientes com baixa reserva ovariana, pacientes com reserva ovariana de 0,06, hormônio antemuliriano 0,06, hormônio antemuliriano de 0,2, hormônio antemuliriano 0,3, 0,4, 0,5, tenho todas as pacientes. Rose, por exemplo, 0,16 e 0,16. Eu preciso ter um laboratório de ótima qualidade. Eu sei que existem diversos laboratórios no Brasil. Eu estou em Campinas com o laboratório, utilizo o laboratório da Androfert, que é nosso laboratório. Este laboratório tem controle de partículas do melhor possível. A maioria dos laboratórios do Brasil, eu acredito que deve ter quatro laboratórios com essa qualidade. e falo de quatro porque eu conheço o nosso e mais um e estou dando lugar a mais dois que não conheço que talvez existam. Por que não existem estes tipos de laboratórios com qualidade máxima de controle de partículas? Controle de partículas é... Eu utilizei um perfume, ele tem partículas e ele pode alterar a qualidade do meu embrião. Se eu tenho um... Se eu tenho um embrião que... Se eu tenho só um óvulo, por exemplo, esta paciente que tem o hormônio antimulianário de 0.16, eu preciso... Eu terei, talvez, um ou dois óvulos. Para esses um ou dois óvulos, eu preciso de um laboratório de altíssima qualidade. Preciso de um biólogo que tenha alta experiência. Para ele, eu vou precisar de um laboratório BOG. Eu sei quem são e não posso nomear aqui, mas um laboratório de alta qualidade e é a Androfert. O resto, eles têm boa qualidade, mas não o nitrólico que nós temos na Androfert. É por isto que eu utilizo a Androfert. Eu poderia utilizar qualquer laboratório do Brasil sem problema nenhum. Mas minhas pacientes têm um, dois, três óvulos. Tem outras que têm muito mais. a taxa de gravidez que nós conseguimos com esse número de óvulos realmente é surpreendentemente boa, elogiando demais, senão eu quero que vocês entendam que eu não posso ter um laboratório comum de um nível médio para o tipo de tratamento que eu faço. mas muito bom. No Rio, qual o doutor indica? Laboratório realmente no Rio não conheço. Sim, temos um laboratório de avaliação masculina parceiro que provavelmente vamos estar participando com algumas consultas uma vez por mês lá no Rio. e, bom, talvez eu possa indicar esse, mas não conheço laboratórios e realmente a parte clínica é muito importante para vocês também. Doutor, por que minha ginecologista diz que uma mulher de 39 anos ovula apenas uma ou duas vezes no ano? Ela está equivocada? Não sei. Não conheço, não entendo a teoria da tua ginecologista. Se você realmente não tem ciclos regulares e você ovula a cada três a seis meses, talvez sim você ovule só duas vezes por ano. Acho realmente que talvez estamos entendendo um pouco diferente o que ela quis te dizer. Tá bom? Acho que talvez é isto. Antimuleriano de 1.2 Última pergunta. Última pergunta. Antimuleriano de 1.2 39 anos tentando engravidar há um ano e tive um aborto tubário que foi expelido naturalmente. Após o aborto estou fazendo coito programado e sempre... Muito bem. 39 anos se não engravidamos e já tive um aborto tubário por que tive um aborto tubário? Porque provavelmente a trompa não estava tão boa. Tive uma gravidez quando ela foi crescendo ela parou mas abortou estava na trompa abortou mas provavelmente a trompa tem dificuldade. Aos 39 anos a chance de gravidez não é muito alta de maneira natural então se eu não engravido facilmente já passou um ano e eu não engravidei eu buscaria ajuda. A indicação seria buscar ajuda. Muito bem. Aí a Bia está me mandando mensagem já passei última bom, última eu me empolgo aqui tem um amigo um amigo que fez uma cirurgia de hernia nos testículos e ele corre o risco de não ter filhos não sei tem que avaliar como que foi responde a minha a Rosana diz Rosana copia agora tua pergunta e cola não consigo achar é muito difícil achar as perguntas eu vejo só duas ou três perguntas pessoal do facebook pessoal do instagram fico muito feliz vou responder mais duas perguntas uma vai ser a da Rosana que está aí que está chorando diz então põe a tua pergunta Rosana copia e cola tua pergunta e outra outra vai a da Bianca aqui do instagram vou responder mais uma do instagram mais uma do facebook sim penso pra vocês que compartilhem 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 dêem seus os seus likes os seus uau aí Ilda quem colhe primeiro sua pergunta eu respondo pode ser três estamos com no facebook com uma hora e onze então estou ainda bom colhem suas perguntas vão responder duas Felizardo eu muito bem vamos lá com o antimuleriano então do instagram pessoal dêem seus likes instagram teve poucos likes pessoal teve poucos likes dêem seus likes aí a Maria me diz são de Senequia já ouviu falar sim precisamos insistir em estimular essa endomeroscopia para ver como está e e então e então ver como que ele evolui Maria então aí ver se realmente precisa de mais estimular mas na verdade é estimular 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 que seu endométrio consiga cobrir essas Senequias se é que já foram tiradas a Márcia me pergunta Felizardo copia por favor eu copia tua pergunta Felizardo que eu não não vejo tua pergunta não não vejo mais tua pergunta Felizardo Andreia então copia e cola aí no Instagram doutor com uma única tropa mesmo ela com hidrossalpíndice com 36 anos tem chance na FIV sim sim tem chance na FIV sim mas temos que ver essa hidrossalpíndice é uma hidrossalpíndice muito grande talvez nós vamos ter que retirar mas não tem problema retirar mas eu vou fazer um vídeo falando de qual hidrossalpíndice eu tenho que retirar ou não tive um paciente que chegou essa semana e disse doutor Júlio eu tenho uma hidrossalpíndice mas a hidrossalpíndice dela era uma hidrossalpíndice desse tamanho ou seja super pequena e uma hidrossalpíndice super pequena na ponta e produzida só durante a esterossalpingografia que é a pressão essa hidrossalpíndice que eu não vejo no ultrassom preciso tirar não necessariamente se eu não tenho hidrossalpíndice no ultrassom provavelmente essa hidrossalpíndice não é real é uma hidrossalpíndice causada pela pressão está obstruída a trompa? sim mas causada pela pressão do exame do exame e não e não necessariamente que ela está produzindo líquido e complicando minha gravidez então respondida da Ilda quem mais? fiquei grávida porfívia e não senti nada teobeta é normal é por isto que eu sempre falo tem milhões de vídeos que falam quais são os sintomas esses vídeos em geral são comentados por blogueiras não é que eu tenha conta para blogueira que tenha problemas com as blogueiras mas às vezes nós tentamos dar uma opinião e por exemplo a Juliana diz fiquei grávida porfívia e não senti nada até o beta-HCG um monte de vídeos que diz como diagnosticar se eu estou grávida após a FIV e quem tem experiência nisto realmente sabe que é impossível diagnosticar com certeza pelo qual não posso diagnosticar porque seria um método diagnóstico muito incerto não posso diagnosticar pelos sintomas então eu sei que todas queremos saber queremos saber ah eu já quero saber então eu vou fazer um vídeo disto e vou falar como que eu diagnostiquei o meu o mais provável é que se você faz um estudo sério de todas as mulheres que tem sintomas todas as que usam o Trogestan Crinone vão ter os mesmos sintomas que uma mulher grávida a maioria a maioria vai ter isto porque os sintomas vem daqueles hormônios que nós estamos utilizando e não necessariamente da gravidez então eu às vezes fico triste porque sem querer quando vocês fazem um vídeo às vezes falando disto sem querer isto não é culpa de vocês é que vocês querem compartilhar mas sem querer às vezes estão compartilhando informação que não necessariamente vai ser correta e a maioria das mulheres que dizem ah eu tenho sintomas eu tenho sintomas disto eu tenho sintomas disto não estou grávida chegam lá no final e não estão grávida e aí psicologicamente isto não ajuda Felizardo Andréia copiou aqui a última resposta aqui para o Instagram e depois vou com o Facebook já tenho uma filha e estou um ano tentando engravidar meu esposo também tem uma filha eu de 11 e eles de 20 estou com 31 anos se não é gravido há um ano 31 anos 31 anos e não é gravido precisamos buscar ajuda o tempo passa passaram 11 anos desde tua última gravidez pode ter muitas dificuldades teu marido tem 20 anos da última gravidez 20 anos ele poderia ser duas pessoas poderia ter um de não sei 17 e um de 20 e então realmente muda muito as chances de gravidez com o tempo Camila 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 Dionísio realmente a Minifib para quem tem baixa reserva é um grande diferencial pois fui protocolo comum e acabei tendo apenas um folículo muito grande antes do tempo só gastei tempo e dinheiro correto infelizmente o treinamento de mínima estimulação correto para pacientes desse estímulo com essa reserva ovariana não é muito frequente mas realmente eu gostaria que tivessem maior acesso maior treinamento porque não temos porque os médicos não tem maior treinamento e mínima estimulação porque dá muito mais trabalho se você faz uma receita que é tudo igual tudo artificial você não vai ter mudanças para mim fazer uma fertilização em vitro convencional é muito mais tranquilo muito mais relaxado do que uma mínima estimulação a mínima estimulação para mim é um desafio eu gosto muito disso me divirto se eu fizesse só FIV convencional talvez eu não estaria tão não me divertiria tanto como o desafio que eu tenho de que as pacientes com baixa reserva ovariana engravidem ou com mini FIV por exemplo hoje no vídeo que eu compartilhei com muitas de vocês não coloquei no Facebook mas passei para os grupos de WhatsApp eu falei tenho ainda duas pacientes para responder por que duas pacientes porque elas me mandaram os resultados aí eu vejo os resultados e falei para ela olha aumenta um pouquinho mais a injeção desse tipo de medicamento aumento comprimido mantenha o mesmo comprimido são pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença no resultado então muito bem obrigado a hidro na ressonância aí está positivo então duplo estímulo diz Aline em processo de FIV convencional é válido? sim é válido e é válido sempre é válido sempre só que se tua quantidade de folículos é menor tua quantidade de óvulos é menor do que 6 talvez a mínima estimulação consiga te ajudar de qualquer maneira pessoal fico muito feliz uma hora e vinte já no Instagram fizemos um de 50 minutos outro de 24 então uma hora e vinte no total fico muito feliz hoje de ter vocês no Instagram aqui sigam vou estar muito mais ativo agora no Instagram também agora que temos vídeo ao vivo e consigo compartilhar um pouquinho mais antes os vídeos eram muito curtinhos eu não consigo não consigo às vezes escrever tanto para vocês mas sim consigo sentar e falar com vocês gosto muito tenho facilidade para isto então muito muito obrigado compartilhem esse vídeo pessoal do Facebook vamos tirar aqui um print no Instagram também para para que para compartilhar o pessoal está sempre aí que vamos estar sempre aí muito bem boa noite pessoal por favor compartilhem dêem seus likes compartilhem no Facebook compartilhem nos grupos também manda um grande abraço essa semana vamos estar presentes e como sempre para o pessoal que está com baixa reserva ovariana estou preparando uma página específica com vídeos de baixa reserva ovariana específica com vídeos para vocês um forte abraço já vai chegar essa novidade já vou colocar aí para vocês se cadastrarem e para vocês se cadastrarem e terem esse acesso a esses vídeos vai ser uma série de vídeos muito interessantes e vamos ver se eu consigo convidar também a nossa psicóloga faz tempo que ela não vem gosto muito de conversar junto com vocês ao respeito disso da parte psicológica um grande abraço e até a próxima tchau tchau pessoal tchau tchau compartilhem por favor tchau pessoal do Facebook também até mais tchau tchau obrigado pessoal ainda 20 pessoas por aí até mais tchau 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 tchau